Então, como que a gente prova esse teorema? A gente vai provar ele, por um lado, lembrando como que a gente acha uma regra de decisão ótima, e, por outro lado, simplesmente usando o cálculo para a gente maximizar uma função. Então, a gente pode ir para a lousa. Então, a gente lembra que aqui é a nossa utilidade, né? E a nossa decisão, ela envolve A e B em relação a θ. Isso aqui vai ser igual à indicadora de θ pertencente a AB menos K B menos A. E a gente sabe que a regra de decisão ótima ela é tal que a gente escolhe o A e B que maximiza a utilidade a posteriori. Então, a gente sabe, pela teoria da decisão, que a gente pode resolver na forma extensiva, que o Δ estrela de x ele é simplesmente o argumento que maximiza essa função aqui em A e B, né? Da utilidade esperada a posteriori. Dado x. Então, como que a gente calcula a utilidade a posteriori? Vamos fazer isso. A gente tem aqui a esperança da utilidade de A a B. tem um parênteses a mais aqui em relação a θ da A do x. Se a gente for calcular isso aqui é a esperança da indicadora, né? θ pretencente A a B menos K B menos A dado x. E daí a gente tem dois pedaços aqui, né? Pela linearidade da esperança, o menos KD menos A é simplesmente uma constante. Então, ele sai para fora da esperança. E a esperança de uma indicadora é simplesmente a probabilidade desse evento dado x, no caso, dado que a gente está calculando a esperança dado x. Então, isso aqui vai ser a probabilidade do θ estar entre A e B. dado x. E daí a probabilidade do θ está entre A e B e a gente pode escrever como sendo a acumulada do θ no ponto B menos a acumulada do θ no ponto A. E a gente assume aqui que o θ tem uma distribuição contínua para isso tudo fazer sentido. Então, isso aqui vai ser a acumulada do θ no ponto B menos a acumulada... Ah, dado x, né? Não posso esquecer disso. Dado x menos a acumulada do θ no ponto A. E daí a gente já discutiu pela linearidade da esperança vai dar menos K B menos A. E daí a gente a gente pode ver rapidamente que isso aqui pode ser escrito como F de θ B dado x e daí eu posso juntar todos os termos que dependem de B, né? Menos KB E daí do outro lado a gente vai ter mais K-A menos F de θ A dado x. E a gente quer maximizar essa função que a gente vai chamar, né? Porque no final lembra que a gente quer maximizar essa função em A e B e vai dar... Isso nos dá a regra de decisão ótima. E a gente pode chamar essa função aqui de um H de A e B. Mas essa função tem um... Ela tem uma coisa muito importante, né? Que a gente viu que essa função H de A e B ela se decompõe aí como um H1 que só depende de B mais um H2 que só depende de A. Então a gente pode só maximizar o pedaço que depende de B em relação a B e maximizar o pedaço que depende de A em relação a A e isso vai nos dar o ótimo H. Então vamos ver como que a gente... Lembra que o H1 de B ele é o quê? A gente pode voltar aqui e a gente nota que ele é acumulado do θ, né? Calculado no ponto B dado x menos KB. E o que a gente pode fazer? A gente pode derivar essa função H1 e igualar ela a zero, né? Então o H' linha B pelo teorema fundamental do cálculo a gente deriva acumulada vai dar densidade então isso vai dar F de θ de B dado x menos K. Então se a gente igualar isso a zero a gente obtém que o ponto que o ponto que B que maximiza essa função ele é tal que Fθ ponto crítico, né? É tal que Fθ no calculado no B' de x é igual a K. E pelo mesmo raciocínio eu vou deixar para vocês completarem. O ponto crítico que a gente obtém para o A é que o Fθ de A estrela dado x também é igual a K. e isso nos dá justamente aquilo que a gente obtém no teorema, né? Então esses são os dois esses são os dois pontos os dois pontos críticos aí que a gente tem na distribuição. Então isso nos dá aí um critério para se a gente tivesse aquela utilidade daí a gente vê aí que a gente vê aí que esse é uma essa é uma maneira de achar um intervalo de credibilidade. Então o que que significa achar dois pontos em que a densidade assume um valor? A gente pode olhar por exemplo para uma determinada densidade a posteriori, né? Alguma coisa assim sei lá daí como que a gente obteria o intervalo? A gente tiraria a curva de nível aqui, né? no ponto K e veria quais são os pontos aqui a gente está supondo que a densidade é unimodal né? E daí aqui a gente vai obter o A aqui a gente vai obter o B e aqui a gente eu estou olhando né? aqui na a gente tem o F de teta dado X né? E aqui portanto entre o A e B a gente tem o nosso intervalo de credibilidade quando a gente usa aquela utilidade que a gente se inscreveu no começo é claro que aqui a gente está vendo o exemplo unimodal daí vocês poderiam perguntar tá aí se a gente tivesse um exemplo multimodal né? um pouco mais complicado então sei lá a gente poderia ter alguma coisa assim daí a gente faria a mesma coisa né? encontraria os pontos críticos em que a posteriori a densidade da posteriori assume o ponto K E daí aqui a gente tem quatro pontos né? Então a gente tem várias combinações de possíveis pontos críticos Então vamos chamar eles de A B C e D Os nossos possíveis intervalos são AB AC AD BC BD e CD Então a gente teria que calcular a utilidade esperada de todos esses intervalos e escolher o intervalo que tem a maior utilidade esperada né? É claro que estritamente a gente teria que comparar também com os pontos extremos né? Então a gente pode sempre ver o intervalo de menos infinito até A menos infinito até C menos infinito até D ou menos infinito até mais infinito e assim por diante mas raramente esses são os intervalos que a gente vai buscar aqui mas quer dizer a gente teria que resolver o problema inteiro né? Não basta só olhar os pontos críticos a gente tem que ver também os extremos para achar a solução ótima do problema legal então no próximo vídeo a gente vai considerar uma outra utilidade e ver o que a gente obtém para essa outra utilidade num problema de estimação intervalar tchau 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 tchau